MÚSICA MÚSICA Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi aussi je me torde bien par la grâce du Seigneur. MÚSICA 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 Obrigado. e tudo a mango na moão do chão e pedi-mão wala e ato gelaxaba se sonho maldito o tolambila e verna bispo tozana favo tozana morso a cana uísse a moyo tocha kamke tozana muskats epi Fé de loré. Kona tomoui, tu zana tomate na bisou. Ya pele, ya boate. Ou tu zana onion na bisou. Tu zana al, e pi enpe de poirot. Tu tia ouez ali, vegeita na bisou, na taba na bisou. E voilà, tu zana makarab, tu okal nga makarab na bisou. E makarab na bisou, tu rebilei tu okal nga o na tangawis. Ya yasou nan ou lia makarab bat, tia tangawis ite meka nga o eze ki toko dan ke. Yo mo kaka, meka mpo dekouvrir. A tou deja, tou nikou ez ali, pou avon roj na bisou, na tangawis, e pi tou tia mou li tongou. Na li kolona kan sa tomoui deja fè de loré, tou bwa ki yamonde tou sa sos kon tou tia na makarab na bisou. Wala, kona tou kouten na ouez ali, epi nan na bisou. Tou sa la legime verte, tou sa la yango, tou tia yango bis na bisou. Ya, ya, ya ndombo. Wala. E o eze ali, pou yon na bisou tou tia na na legime na bisou, pou yon de legime. Wala. Awa, touza na pima, touza na matungulu, touza na ay, e touza na poirou. E kona touza na poivon verte, e tomate na bisou yambouma. Wala, blou na bisou ouyo, tou li angou na ma kemba, tou li angou na kwanga, dan lelo e zala grave. Yon tou zilaka abino ba obwa na frans, bo zwa ba vion, bo ya, bo kita, dan tou li longo. Wala, tou ou pase direktman na preparasyon na bisou. Kom dabiti, laksa abino ouez ali, nzongo na bisou. Na la beneditivi, toujou, tou koba, kou laksa abino ouez ali, nzongo, na kasa abo ebi nzongo ouyo, yangouka tou lambe la lorou na bisou, metala tretye na moutou, kia makase. E, jen fiyo zoutanga, mwoli boka mama la beneditivi, mama yaki. Wala. Awa, touza abino ouez ali, legime na bisou. Danto, kamula swat legime, awa, touza li, vion na bisou. Wala, touzou, passez direktman na preparasyon na bisou. Nibosou na bisou, ko la bafjan na bisou, na o kende, gosoko la. Na bafjan na bisou, fo ko yongola, babi loko ouyo. Oyo, ouyo, babi loko ouye, sala ki, toko te, do, semen na bisou lhoma, ko yongola, nzongo na bisou direktman. Se te, do, semen na bisou, semen na bisou, do, semen na bisou. Oyo, oyo, babi loko ouyo, mamako la, ba ngote, longo la, ma chere. Ba, ouyo, il fo ko longo la, vraima. Ba, ouyo, babi loko ouyo. Ba, ouyo, babi loko ouyo. Ba, ouyo, babi loko ouyo. Ba, uyo, babi loko, babi loko ouyo. Oyo, babi loko ouyo. Ba, ouyo, babi loko ouyo, babi loko ouyo. Dori Ba, tamam. para que o tomate e vamos fazer um tomate quando você vai fazer isso isso vai fazer isso agora vamos fazer um tomate e agora vamos fazer isso vamos fazer isso a 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